Boa tarde. Não adianta nada também os caras, às vezes, empatar ou o craque ganhar lá. E aqui a gente não faz a nossa parte. Então, primeiro a gente tem que pensar no jogo nosso, depois a gente procura saber o resultado. Mas a torcida vai ficar com certeza, pender para o lado do craque, né? É, eu acho melhor o craque ganhando, que seria melhor. Porque aí o Gama não somaria a ponta, a gente conseguiria encostar se a gente ganhar, entendeu? Então, eu acho que ficaria para o craque, a torcida. Muito bem. O Nunes falou que no jogo contra o Duque de Caxias lá, além do estádio, do campo, do campo ser muito ruim, eles bateram demais, 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 demais. Aqui a história vai ser diferente. O campo maior, o gramado de qualidade, onde a bola vai rolar. É possível fugir da pancadaria do Duque, assim como aconteceu lá, mais bola no chão. E eles vão ter que correr atrás mesmo, eles vão fechar a casinha, mas eles vão conseguir achar os espaços. Então, até o campo lá do Duque, ele, como é que eu posso dizer, é muito pequeno, né? Então, o contato é maior. Aqui o contato não vai ser tanto, né? O campo, você falou, o campo maior é a bola, mas no chão não tem aquela tanta de quicar a bola igual que quica lá, muito chutão. Então, vai ser um jogo, acho que, diferente. Mas qualquer jogo da Série D, o jogo contra o Vila também, foi praticamente a mesma coisa. Muita pegada, muita marcação forte em todos os jogos. Então, aqui, em questão de pancadaria, acho que vai ser tanto, mas a marcação deles vai ser forte também. Agora, o Botafogo pegou, então, o espírito da Série D. O Botafogo é um time muito técnico, muito além das outras equipes, com todo respeito, mas vocês pegaram realmente esse espírito, que a Série D é mais contato, é mais choque. A técnica, ela não pode prevalecer tanto do que o choque, o esforço físico. Vocês mais ou menos assimilaram esse estilo da divisão. Isso, tem que ser das duas formas, né, cara? Hoje, o futebol na Série D, como eu acabo de frisar aqui, a gente pega campo muito ruim, né? Não tem muitos campos ruins. Então, a gente procura sempre aliar essas duas coisas, né? E a gente conseguiu botar isso na cabeça, que a gente, além da técnica, precisaria ter mais um pouco de vontade, de, como eu posso falar, mais de contato, entendeu? Então, a gente assimilou bem isso aí. Vitinho, boa tarde. Aproveitando esse gancho, na partida contra o Vila, até no final do jogo, a gente conversava com o Vigo, das chances, até que você teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer, quem sabe, 3x0, contando com as chances que você teve, outros jogadores também, no segundo tempo, com uma chance clara. Eu vou até pegar um gancho, uma imagem que eu vi você indo bater no escanteio, algum torcedor do Botafogo, num gol que você tinha perdido, se bateu no peito e falou assim, não, calma, eu errei. Você realmente viu que naquele dia não era o seu dia, e já vê que no jogo contra a equipe do Vila, e nas outras, é fazer essas oportunidades para não dar a sopa ao azar? É, com certeza, né, cara? Nenhum jogador gosta de perder gol, né? Ainda mais eu, que a gente procura chegar sempre na frente ali para ajudar a fazer os gols, não só fazendo os gols, mas dando passe e tudo. Foi um dia que eu estava meio que, não estava num belo dia em questão de finalização, né? Porque eu procurei ajudar o time a marcar, chegar na frente, a criar jogada, mas isso aí a gente corrige. Agora, qual foi a outra pergunta? Ter esses cuidados nos próximos jogos do Botafogo. Ah, tá, com certeza, isso aí a gente já conversou. Eu sei que, da minha parte, eu me cobro muito nos treinamentos, essa questão de finalização. Às vezes o Marcelo fica ali um pouco, depois do treino, para perfeiçoar. Eu sei que eu preciso melhorar a minha finalização, que não é muito boa, mas com o treinamento a gente vai perfeiçoando. E a chance a gente tem que fazer, né, cara? Porque uma bobeada hoje no futebol, a gente sai atrás, fica complicado depois de reverter. Então, é muito importante fazer esses gols. O Elton está no departamento médico, ainda aguarda até os minutos antes da partida para ver se reúne condições. O Guaru voltou, já treinou no time de baixo. E ontem o Veiga testou o time com o Canela, igual quando ele perdeu o Elton na partida. Você indo um pouquinho mais na parte da criação. É onde você se sente mais à vontade do que jogando um pouco mais avançado, igual você tem entrado nas partidas? É, cara, eu gosto. Dependente, igual eu falei nas outras entrevistas aqui, é onde o Marcelo me colocar para jogar, eu vou tentar fazer o melhor, entendeu? Não é porque eu sou a minha origem ali centralizada, que se ele me optar jogar ali, se ele optar me jogar na ponta, eu vou procurar fazer o melhor para o time, entendeu? Eu sei que tem outros jogadores muito bons na posição também, então o que ele escolher ele ir para fazer vai ser importante para o time e o melhor. Jogar contra o Duque na situação que eles se encontram, não brigam por mais nada no campeonato, isso dificulta ainda mais para o Botafogo? E todos os jogadores que passaram aqui falaram de circunstâncias extra-campo. Você acredita nisso também que pode acontecer? Acredito, acredito porque tem muito isso ainda no futebol, né? Já que o Duque não briga por nada, a responsabilidade deles é praticamente... não tem aquela responsabilidade de jogar um jogo que às vezes valia uma classificação, então é muito... da nossa parte a gente tem que ter atenção nisso, né? porque a gente vai jogar um jogo que a gente precisa de ganhar contra um time que já não briga mais, mas tem que ter o mesmo respeito, como a gente está tendo todas as equipes e procurar fazer o nosso jogo, nossa forma de jogar e sair com a vitória. pronto! Bravo! Bravo! Bravo!